Oi amigas do Menopausa Feliz, seja bem-vinda. Tudo bom com você? Espero que sim, se não, vamos fazer de tudo para melhorar. Vamos falar nesse vídeo sobre a maca peruana, seus benefícios, indicações e modos de uso. A maca peruana é um super alimento bastante nutritivo e muito semelhante ao rabanete. A maca peruana é uma raiz que nasce embaixo da terra de origem peruana, situada nas cordilheiras dos Andes. O seu cultivo é dado em altitudes muito elevadas, de 4.000 a 4.500 metros de altura. No Brasil, a maca é comercializada em cápsula e na versão em pó. A maca pode ser encontrada em farmácias de manipulação, compradas através de sites, drogarias e casas de produtos naturais. Benefícios. Os seus benefícios são extraordinários para a saúde, principalmente para as mulheres na menopausa. A maca peruana, por ser um estimulante sexual natural, proporciona um aumento da libido em muitas mulheres, melhorando a disposição física e sexual. Reduz o cansaço muito comum no período da menopausa, proporcionando mais disposição, energia e o aumento do desejo sexual. Ela também contribui com o ganho de massa muscular e redução das ondas de calor, diminuindo os suores noturnos. Ela atua no sistema nervoso central, reduzindo a ansiedade, depressão e melhorando a memória. Ajuda a evitar a osteoporose, agindo no metabolismo ósseo. Algumas pesquisas mostram que os peruanos que consomem a maca peruana apresentam menos casos de osteoporose em relação aos que não consomem. Aumenta a resistência muscular, auxiliando os praticantes de esportes. Reduz as taxas de glicose, combate o estresse, reduz a pressão arterial, tem ação anti-envelhecimento, reduzindo o aparecimento de diversas doenças. Ela é muito rica em magnésio, zinco, salênio, contém alguns aminoácidos bastante importantes para o nosso corpo. Possui alguns óleos essenciais importantes para o organismo. É ideal para as mulheres e homens acima dos 40 anos, pelo fato de ajudar no aumento da testosterona, elevando o apetite sexual. Os homens que fazem uso da maca peruana, têm se beneficiado com o aumento da fertilidade, aumentando o volume dos espermatozoides. Contraindicações. Pessoas alérgicas a corantes não devem fazer uso da maca peruana. Seu modo de uso. 500 miligramas de 3 a 4 vezes ao dia. E na versão em pó, até uma colher de sobremesa ao dia adicionada a outro alimento. Evitar o uso em alimentos quentes. A maca peruana aquecida poderá perder suas propriedades nutricionais. Apesar da maca peruana ser um suplemento natural, muito seguro, é sempre bom procurar o médico e solicitar a dosagem correta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mando um abraço para todas vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.